Surpreendente, maravilhoso, fantástico, estou falando desse empreendimento de Brick em Guarulhos, o primeiro empreendimento maker do Brasil. Você vai morar, se divertir, criar, empreender, liberar a sua imaginação. São espaços muito bem criados. Bom, sucesso absoluto, principalmente também pela localização. Sim, com certeza. Aqui a localização é excelente, fica na Vila Augusta, no bairro mais cobiçado de Guarulhos, ao lado do Shopping Internacional do Anel Viário e próximo de tudo o que você precisa. É muita comodidade. E aqui plantas muito bem distribuídas, apartamentos de dois ou três dormitórios, todos com suíte de 69 a 89 metros quadrados, com diferenciais. Tem um amplo terraço, uma vista privilegiada e depósito privativo. Uma ou duas vagas, venha, com frios decorados, que são apaixonantes. Proposta de lazer é fantástica, academia de ginástica, além disso, piscina coberta climatizada, oficinas, ateliês, salões de festas, playground, brinquedoteca. Para você ter uma ideia, até tem uma oficina garagem para você cuidar do seu carro, co-working. Você também aproveita que floresta de bolso é demais. Agora, como que você vai comprar o seu apartamento? Preste atenção. É plano direto financiar seu imóvel direto com a construtora, sem comprovação de renda e sem burocracia. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato, com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas que cabem no seu bolso. E você ainda pode financiar em até 240 meses. E tem presente? Assinando o contrato, você ganha chasqueira no terraço. Se você indicar um amigo e ele comprar um imóvel Fergus... Você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. Anote o endereço Rua Santa Isabel 609, telefone 5908-6800. É Debrick, vem pra cá.